Aí tem um que imagina, tem outro lá que vem tu andando, tá aqui Aí quando chega, aqui pronto, é rápido Olha aí eles, ó Olha aí eles, ó Olha aí eles, vem conversando Um olhando pra ti, um já tá rolando pra ti, ó Um é do laranjinha e outro do iFood, ó Ó, tu pegou o celular, ó, botou de trás, ó Eles não viram Botou na bunda, eles estão de costa, ó Foi malandro, viu, cara? Eles não puxaram o arro, não? Puxou Eles me empurraram, ficaram tentando, ó Aí eu gritei Filho da puta Tu não gritou, não? Gritei Olha como é rápido, cara E parece que dura uma eternidade, ó Caralho Aí eu falei pro cara passar por cima dele Ó